O tipo de pepeca que os homens gostam muito, a favorita mundialmente. Logicamente, não é todos os homens, não é 100%, mas diria que 98% deles gostam de região íntima com essas características. Primeira delas, molhada, aquela que se molha toda. Aquela que a hora que a mulher está no auge do seu fogo, fica ali molhadinha, escorrendo. Então, desse jeito, deixa o homem até com mais vontade. Por quê? Ele nem precisa cuspir, que é uma prática que, apesar de não ser indicada, existe muito. E é horrível, mas muitos fazem, e as mulheres também permitem. Então, está tudo certo, problema de vocês. Mas ele não precisa cuspir, nem precisa passar nada. A mulher já tem aquela lubrificação, aquela ardência por si só e naturalmente. Então, quando ele pega, ou quando a mulher está nessa situação, não tem como que resista aquela uva molhadinha. Dois, inchada. Ela fica gordinha, com as bandas bem fofinhas, e quando encaixa ali, é bonito até de ver. Isso significa que tem uma expressão elevadíssima aí no nível de prazer dessa mulher. Por isso que está inchada. Incha porque está com tesão. Se está com tesão, é porque o homem está fazendo o bem feito. Então, para ele visualizar aquela coisa inchada ali, e ainda molhada, é prazer total, gente. Ele fica muito empolgado. Até a voracidade masculina dele, ele se desperta, ele se sente mais potente. E a ereção fica mais forte, você só ganha porque ele fica bem potente. Porque o negócio ali está delicioso de ser entrado. Então, ele fica com muita vontade em você, se ele vê aquela região mais inchadinha. Três, lisa, molhada, inchada e lisa. Aí, fez uma soma ali, extraordinária, né? Aquela coisa toda lisa, sem pelos. A maioria dos homens gostam, não é segredo pra ninguém. Pelos, alguns gostam. Mas lisa é a preferência e não tem como questionar isso. É um gosto. Os homens foram ensinados a gostar desse estilo, até pelos filmes adultos. E, infelizmente ou felizmente, a gente não se sabe qual é a real dessa situação, mas o liso ainda predomina. Por questões de atrito, por questões de contato direto com a pele, questão visual e questão de ser mais macio, mais gostoso de ser penetrado. Então, estando lisa, atrai muito mais o tesão do cara. E quatro, que não pode faltar ser justa, apertada. Ah, mas aí fica difícil, porque é uma questão física. Não dá pra você modificar isso. Dá em questões permanentes ou questões temporárias. Mas isso aí, calma, vamos primeiro falar do aperto. Por que que eles gostam? Porque a hora que tá entrando ali, ele tá abraçando o órgão todo, está massageando o corpo do órgão dele todo. Então, entrar naquele local mais justinho, mais apertado, é mais gostoso para qualquer homem. Por isso que eles curtem muito a região ali por trás. Justamente pelo fato de ser mais justo. Todo homem curte uma região mais justa no órgão dele. Isso aí também é fato, não há como questionar. Mas você não tem a característica, mas você já não tem mais essa característica. O que que você pode tentar fazer pra administrar isso? Em uma introdução, fazer a técnica de apertar. É só você apertar. Ele tá entrando, você trava a musculatura ali do seu canal. E a linha alta, ela tá apertada. Segunda tentativa, você pode tentar produtos que deixam a região mais justa. Que são os produtos que fazem o efeito de apertar. Terceira tentativa é fazer exercícios do assoalho e pélvico. Então, tem opções sim pra você ter um ajuste ali na hora da introdução com o seu parceiro. Se você quiser. Se você não quiser também, o homem gosta do mesmo jeito. Mas, se tá apertadinha, ele prefere, tá? Mas, se você não tem esses recursos, nem o da lubrificação natural. Você também tem dificuldades aí pra deixar a região lisa. Eu vou te falar aqui de um produto que é super bacana pra você. Que seria esse produto aqui. Ele tem como base, é lubrificar a entrada. Deixar ele bem molhadinha. A hora que ele entra. Que é pra deixar aquele gosto que todo homem gosta. Molhado. Mas lá dentro vai tá apertada. Então, ele molha por fora e deixa ali por dentro justa. Apertada. Ele tem uma camada. Assim que você passa ele ali na sua vulva. Ele deixa uma camada mais grossinha do produto. Que parece veludado. Deixa a sensação de lisa. A sua pele fica mais lisa. E ele tem também um efeito vasodilatador. Que é a excitação. Que é o que traz o fluxo sanguíneo pra sua região. E você vai conseguir enchar essa região. Porque você vai sentir automaticamente mais prazer. Então, ele tem essas funções. Ele proporciona todos esses critérios. Considerado de uma pepeca gostosa para os homens. Que é molhada. Apertada. Lesa. E inchada. Nesse produto aqui. Se você não tem essas características. Com esse produto você consegue ter essas características. Porém, momentânea. Só na hora da relação. Depois você volta ao normal. O produto sai. O efeito passa. E você não fica mais com essas características. Pra conseguir esses efeitos. De critérios permanentes. Você tem que melhorar seu estrogênio. Melhorar sua vasodilatação. Fazer depilações menos agressivas. E trabalhar o assoleo pélvico aí. Com exercícios. Tá bom? Aí você consegue efeito permanente. Mais um efeito momentâneo. Pra você fazer uma graça. Pra você agradar. Com esse gel aqui já é o suficiente. Eu acho válido uma brincadeira diferente. Uma sensação diferente pro boy na hora da penetração. Vai ser gostoso. Eu tenho certeza. Se você gostou do produto. Eu vou deixar o link aqui. Você pode pedir. Cheguei na tua casa. Embaladinho bonitinho. Super discreto. Não fala de onde é. Nem nada. Tá? Porque às vezes você não erra assim. Mas você pode se tornar. Com certeza. Um beijo. Te encontro no próximo vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Pra ele continuar explanando. Para todos os cantos do mundo. Mua!